Mãe 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 Vai eu l'oração, a deliviar O metziu oublé, ou caba jipoumwe A gêneri, filha, ou paca leve Vem vai, ou paca leve Começou, calma, se que você goste O metziu oublé, ou caba jipoumwe Ou caba jipoumwe Paguei, que te passei o seponte Que se deve se ouvir O cabo que li, que eu posso amar Não é baguei, ai, olor a ser Mãe livre Que eu posso amar Não é baguei, ai, olor a ser Mãe livre O seponte Que se deve se ouvir Se o que eu posso amar Não é baguei O te guiai Não é baguei, ai, olor a ser Mãe livre Não é baguei, ai, olor a ser Mãe livre Se o que eu posso amar Não é baguei, o te guiai Não é baguei, ai, olor a ser Mãe livre Não é baguei, ai, olor a ser Mãe livre Dio mo, na malati, o Dio mo, na traca, o Dio mo, na soufflació Dio mo, na glanache, o Dio mo, na doule, o Dio mo, na misé, o Dio mo Dio mo Se o que eu posso amar Mãe baguei, vai, olor a ser Mãe livre Dio mo Se o que eu posso amar Não é baguei Vai, olor a ser Mãe livre Dio mo, na Dio mo, na